Olá! Hoje nós vamos trabalhar com gabaritos da Wicker About. Nós vamos fazer um projeto numa blusa para pularmos carnaval. O carnaval tá vindo aí. Então, nós vamos trabalhar... Eu vou fazer essa blusinha, mas você pode fazer qualquer tipo de blusa, né? Nós vamos trabalhar com o gabarito flor pétala redonda e o borboleta. Então, primeiro passo, eu vou fazer essa borboleta aqui nas costas da blusa. Nós vamos usar dois tons de tecido. A gente vai riscar. Vamos fazer a borboleta todinha, olha. E, dependendo de como você faça a sua blusa, você pode depois usá-la. Não tem problema nenhum, né? Cortando em cima do risco. Não precisa de deixar margem nenhuma. Os gabaritos da Wicker About, a gente faz muitas coisas com eles, né? Você pode trabalhar. Nós temos 16 gabaritos. Eu quero colocar essa borboleta aqui. E vou colocar aqui em volta as flores. Então, eu já vou cortar todas nessa daqui. Então, vamos lá. Eu vou usar o gabarito flor. De dentro pra fora, ó, uma, duas, três. A terceira. Se você quiser fazer ela maior, não tem problema. Pode fazer. Eu tô fazendo desse tamanho, até porque a minha camisa é pequena, né? Aqui, eu vou fazer uma coisa bem juntinha. Porque eu não quero cortar. Vou deixá-las um tanto quanto presas uma na outra. Bom, aqui eu não sei quantas nós vamos precisar. Então, o que nós vamos fazer? Já que a gente não sabe, a gente faz um tanto. Se precisar de mais, não tem problema emendar, tá bom? Vamos colocar aqui um alfinete pra prender, pra gente poder cortar e ele não sair. E aí, ó, aqui eu só vou vir até aqui assim. Vou deixar esse tanto ali, ó. Venho aqui de novo. Eu deixei a emenda, tá? Eu não cortei numa emendinha ali. Aí, a gente tem, tá vendo? As florzinhas ficam todas juntas. Olha, e nós vamos colar elas aqui. Vamos ver se são essas daqui dão, se a gente vai precisar de mais. Nós vamos pegar a cola pano da glitter. Vamos passar. Olha, eu estou nas costas da blusa, tá? Vou centralizar onde eu quero. Eu vou fazer pra cima da costura, tá? E aí, eu vou contar depois pra vocês por quê. Ó, vamos fazendo aqui, só em volta. Eu não preciso de passar nela toda. Só em volta. Olha. Aqui, ó. Tá vendo? O bico aplicador me dá essa chance de eu passar fininho. Se você não consegue passar muito fino, vem mais pra cá, ó. Porque aí, quando ela... Quando você for colar, ela vem pra ponta, tá tudo certo, ó. Lembrando que a cola pano da glitter, ela só cola tecido de algodão. Então, se for um tecido sintético, ela não vai colar. Vocês vão colar, ela vai ficar ali fixa. Quando lavar, ela vai soltar. Agora, o tecido de algodão, ela não solta. Bom, agora, nós vamos colar essa parte aqui, ó. Também, eu quero ela bem encostada. Por quê? A minha ideia aqui é eu recortar aqui. Se eu for recortar, eu preciso que ela seja bem grudadinha. Por quê? Porque aí, não fica vão. Entendeu? Vou colando devagar, uma por uma. E aí, cola pano da glitter. Aqui na selga, você acha todos os tamanhos pra te atender. E essa também, você pode fazer um... Colocar uns quadrados, fazer uma coisa legal pra fazer pro... Pra homem também. Olha. Colamos aqui. E aí, a gente agora vai vir colando... Essa parte aqui, ó. Daqui pra cá. Tá vendo? Não tem dificuldade, porque o bico aplicador, ele te dá essa... Essa margem pra você colar tranquilamente. Ó, cuidado, estica aqui, né? E vai vindo com a florzinha. Olha. E agora, a gente vai fazendo de uma em uma. Olha. E agora, a gente vai colocar aquela que ficou faltando, né? Olha, eu joguei essa daqui um pouquinho mais pra cima, pra essa daqui entrar aqui direitinho. Então, vamos lá. Deixa eu esticar aqui. Porque nós vamos achar uma posição... Olha, aqui ficou legal. Né? Então, nós vamos aqui... Ó, eu não vou tirar ela do lugar. A cola pano da glitter, ela não pode ficar aberta. Porque ela cria uma camada aqui em cima, que você vai ter que tirar o bico pra tirar, pra desentupir. Tá bom? Bom, agora, olha, a gente já tem tudo, tá toda coladinha. Então, nós vamos trabalhar agora essa parte daqui. E aí, eu vou usar um tecidinho vermelho pra combinar, ó. E vou usar aqui dentro também. Pra não ficar muito carregado, aqui eu vou usar só o centro, uma bolinha. E aqui na nossa borboleta, a gente já faz ela maior. Então, vamos ver aqui. Eu fiz a borboleta toda. Ela tem esse tamanho, esse aqui, este, 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 este. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse tamanho aqui, ó. Que vai dar uma distância boa, né? Então, vamos lá. Ó, vamos... Aqui, a gente só risca esse aqui, ó. Ó, ó, desse lado, é que nós vamos riscar. E agora, eu vou e recorto ela todinha. Essas borboletas também, vocês podem fazer ela cheia, costurar tudo em volta. Né? E fazer ela cheia, colocar em chaveirinhos, fica bem legal. Pode colocar três, quatro borboletas, uma atrás da outra. Aí, você pode trabalhar a criatividade, né? Aqui, eu posso usar até essa florzinha, olha. Essa aqui da ponta, vou fazer a segunda aqui, ó, de dentro pra fora, a segunda, olha. Vou cortar, vou riscar duas, porque aí, eu dobro e corto menos tecido. Não fico com muito tecido junto. E aí, a gente pode fazer... Não fica difícil, né? Pra recortar. Porque ela é muito pequenininha. Eu vou recortar, dobrar só quatro vezes. Que deu duas, quatro. Agora, é só cortar. Esse daqui também, ó, se você junta todas as... Corta umas quatro, cinco flores. E prende o centro dela, você faz uma florzinha pra enfeite. Fica bem legal. Pronto. Agora, é só nós colarmos tudo de novo. Olha, agora a gente vai colar aqui tudo. Né? Olha. Segura e passa cola. Aqui, principalmente, eu preciso disso, porque senão, ela vai sair do lugar. E vocês vão encontrar estampas maravilhosas aqui na selga. Pra fazer lindas camisetas. Agora, nós colamos, olha. Colamos tudo direitinho, mesmo processo, só em volta. Eu vou agora recortar a minha blusa, ó. Aqui, do ladinho mesmo, da onde eu fiz, onde tá a figura, ó. Eu não preciso de cortar a figura aqui junto, não, tá bom? Só do lado, ó. Aqui, do ladinho. Olha. Cortando todo em volta. Por isso que eu coloquei aqui em cima, pra cima da costura. Por quê? Se eu colocasse em cima da costura, ia ficar muito alto um pedaço. Então, não ia ficar bonito. Olha que showzinho que ficou. Nossa, muito linda. Aí, ó. Você tem a frente, né? Vou colocar mais aqui, ó. Pra não ver o outro lado. Olha, que legal. Agora, a gente vai trabalhar os detalhes, né? Eu vou só explicar como que a gente vai colocar a termolina. Não vou colocar nela toda, pra gente poder trabalhar com mais facilidade aqui. Mas, eu vou explicar como que nós vamos fazer com a termolina. Você vai pegar, vai passar só aqui em volta, ó. Ó. Só aqui. Tá vendo? Todo em volta. Olha. É isso aqui somente. Tá bom? E agora, a gente vai usar a squeeze. Ahn... Vamos colocar vermelha com glitter. E aí, a gente vai fazer as tradicionais bolinhas toda em volta, ó. Você pode até fazer uns pedaços assim. Depois, você faz duas bolinhas, três bolinhas. Faz um pedaço retinho. Vou mudar, né? Ó. Faz duas... Vou fazer três bolinhas. Aí, faz mais um pedaço retinho. Três bolinhas. Olha. E aí, você vai trabalhando. Isso aqui impermeabiliza o tecido. E fica um trabalho bem legalzinho. Olha, que lindo. E eu automaticamente tô impermeabilizando o tecido. Olha. E aqui, você vai fazendo isso. Nela todinha. Eu tô usando a squeeze. Relevo. Com glitter. Da glitter. Passei a squeeze nela todinha. Espero secar. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar o fixa glitter. Eu vou usar o glitter de poliéster. Esse glitter de poliéster é um pozinho. Ele vem dessa forma. Ele é bem fininho. Com o fixa glitter, você só pode passar o glitter de poliéster com fixa glitter. O fixa glitter, você pode lavar a sua blusa tranquilamente. Você pode usar, que não vai ficar saindo aquele glitterzinho. Não pode ser usado em roupa o glitter escolar. Porque o glitter escolar, a gramatura dele é muito maior. Então, vai te dar problema. Ele vai ficar saindo. Tá? Então, olha. Eu vou usar toda essa parte aqui, ó. Ó. Todinho. E eu vou colocar uma camada até certo ponto generosa. Porque eu quero ele bem altinho. Ó. E eu vou trabalhar aqui. Eu não posso secar antes, adiantar a secagem, porque eu tô trabalhando com pozinho, né? Então, eu tenho que esperar ela secar sozinha. Não precisa de colocar assim, muito também. Pode colocar pouquinho, porque ela também cola. Porque eu quero um volumezinho um pouquinho maior. Se ele tiver molhado e você colocar o dedo, aonde você colocou o dedo, vai ficar a marca. Isso aqui, você pode fazer sapato, você pode fazer só a sapatilha com o mesmo glitter. Vai ficar linda. O tênis. Só que não sai mais, viu? Olha, agora eu vou colocar o glitter de poliéster. Ó. Só vou batendo, olha. É a mais mesmo, ó. Pode sujar, porque ele só vai ficar aonde tem cola. Olha. Tá vendo? Por isso, eu preciso que o glitter, o que eu passei com a squeeze, ela esteja seca. Porque o glitter de poliéster na squeeze vai grudar também. E vai ficar aquele negócio meio que estranho aqui. Bom, agora, eu vou esperar um pouquinho, né? Vou tirar o excesso. Como que eu tiro o excesso? Eu vou pegar um papel branco, vou colocá-la aqui, ó. E vou tirar o excesso, olha. Olha como que eu vou fazer. Eu vou fazer de frente pra vocês, pra vocês poderem ver, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha que brilho lindo que ele tem. Esse tanto que ficou aqui a mais, isso aqui eu só posso tirar depois que ela secar. Antes, eu não posso fazer isso. Porque senão, eu vou estragar o trabalho. Tiro aqui, olha, o excesso, né? Vou voltar com ela para a minha, o meu potinho. Aqui também, ó. O que que nós podemos fazer? Colocar aqui, ó, o glitter de poliéster em bolinhas. Aí, você usa a sua criatividade. Gostaram? Então, venham na Selga, comprem todo o material e façam lindas blusas, cada uma para um dia. Até a próxima dica! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O programa de hoje O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti